Ambrósio da Silva Tem jogador da puna Autoriza, mexe na bola Começa o primeiro tempo aqui no Mangueirão Bola rolando no estádio Olímpico do Palá Recupera o Remo Vem descendo do lado esquerdo Olha o toquinho, mas a frente bate na saca Se bate pela linha de fundo Era o Giovani Pavani que vinha chegando Vai pro mano a mano Limpa o lance, puxou na linha de fundo Vem o cruzamento, vai entrando Gol Gol Para dentro do gol Da equipe do Canaã Exaporã cruzando E o Pietro Meteu a bola pro lado contrário Começou na grande área O toque de cabeça vai sobrando Exaporã briga pela bola, tá viva Camilo na sobra A bola se perde pela linha de fundo Pegando mais a bandeirinha O bandeirinha Estava levantando ali O Samuel Vanderlan Passa em mais a frente Bem chegando a equipe do Canaã Vai daí no chute de fora A bola passa A direita do Marcelo Rangel O Canaã Conseguiu fazer uma transição ofensiva um pouco mais organizada Trocar passos Fazer a defesa do Remo ir pro lado Camilo autorizado Levantamento na grande área A bola vai sobrando GOOOOOOOL 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 Exaporã A cobrança de falta do Camilo Ficou o bate e rebate na grande área Sobrou pra ele Exaporã 27 A sua estreia marcando Ampliando a vantagem pro Clube do Remo Vai na linha de fundo Vem o cruzamento Toque do Paulo Rangel Desvia Se perde pela linha de fundo É escanteio pro Canaã Cobrança de escanteio Vem o levantamento Toque de cabeça A cutucada na bola Bom passe pro Daniel Em profundidade Ganhou a bola Entrou na área Exaporã de primeira Pro GIOVAN Pagani Limpou o lance Um chute Esporte no Mimica Afasta o perigo Zagueiro do Canaã Autorizado Levantamento No segundo pau Toque de cabeça do Ícaro A defesa do Matheus Boletini Se perde pela linha de fundo Canteio no segundo pau Tinha o Ícaro E também O Renier Os dois zagueiros Aí o Camilo vai atravessando Levantamento mais fechado Toque A bola vai sobrando com o Ídolo Tá viva na grande área A bola vai sobrando Pro Ídolo Mas não tá ganhando nada Bandeirinha levando Aí na repetição Camilo cruza O toque de cabeça O Ídolo tenta A bola bate no Mimica Aí o Matheus Boletini Espalma E nessa hora aí O Ídolo estaria adiantado Olha o Camilo Entregou a bola Pro Ídolo Posição legal E meteu pro fundo Do gol E meteu pro fundo do gol Indivíduo Compactente o Ídolo Ampliando a vantagem Agora o Remo tem 3 Canaã 0 Olha a enfiada Falhou a soca do Canaã Olha o Camilo Na cara do gol E meteu a bola E meteu a bola pro fundo Do gol do Matheus Boletini Indivíduo competente Camilo Puxou pra canhota Paulo Rangel No chute de fora O desvio Marcelo Rangel Encaixa Faz a defesa Pro clube do Remo Acima do Thales Recupera o balão Rangel Mais atrás Boa bola Enfiada O Erle Caparema Num chute Mascado Bateu no Thales Ali E a bola sobra Com o Marcelo Rangel No momento em que a pinta Revolução Vem chegando Marudá Na linha de fundo O cruzamento Passou Tchurran O chute cruzado Chegou bem o Ícaro Afastando É jogada ensaiada Vem no chute Do Vanderlã A bola passa Esquerda Do Marcelo Rangel Se perde Pela linha de fundo Tiro de meta E vem descendo o Remo Lá do esquerdo Cruzamento muito forte A sobra com o Ronald Na finalização Ele acabou escorregando Na finalização Jingou Pra um lado Pro outro O cruzamento Vem forte Passa pelo Canu Passa pelo Mimica Autorizado Correu pra bola Gol Gol Muita categoria Falta magistral Metendo a bola Pro fundo do gol E ampliando Ainda mais o Blagam Mais a festa Aqui no Mangueirão Vai no chute De longe A bola Passa a direita Fim de papo